A magia do ano novo, que nesse ano possamos sonhar e acreditar de coração que podemos realizar cada um de nossos sonhos, que esses sonhos possam ser compartilhados pelo bem e que eles tenham força de transformar velhos inimigos em novos amigos verdadeiros. Que neste ano possamos abraçar e repartir calor e carinho, que isso não seja um ato de um momento, mas a história de uma vida. Que neste ano possamos beijar e com os olhos fechados tocar o sabor da alma, que tenhamos tempo para sentir toda a beleza da vida e que saibamos senti-la em cada coisa simples. Que neste ano possamos sorrir e contagiar a todos com uma alegria verdadeira, que não sejam necessárias grandes justificativas para o nosso sorriso, apenas a brisa do viver. Que neste ano possamos cantar e dizer coisas da vida, que não sejam apenas músicas e letras, mas que sejam corações e sentimentos. Que neste ano possamos agradecer e expressar a Deus e a todos, muito obrigado. Que nesse todos não sejam incluídos apenas os amigos, mas também aqueles que nos colocando dificuldades, nos deram oportunidade de sermos melhores. E assim começamos mais um ano, um dia que nasce um primeiro passo, um longo caminho, um desafio, uma oportunidade e um pensamento. Que neste ano sejam todos muito felizes e que esta mensagem toque o coração de todos vocês e que a mudança venha vindo dentro do fundo do nosso coração. Então, eu desejo para vocês um ano de mudança, mas essa mudança, uma mudança profunda e vê como foi dito, nas pequenas coisas, a alegria de viver. Se vocês gostaram desta mensagem, vocês dão um like e se inscreve no meu canal. Obrigada.